Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. E como Miriam dançou, eu também posso dançar, e como Miriam dançou, eu também posso dançar, e eu vou te convidar, para você dançar. Se levante daí, e comece a dançar com a Bandeu Life. E é só vitória, ou abra a sua. Eu que se joga a mão pra cima, é só vitória, ou abra a sua boca e dá glória. Eu que se joga a mão pra cima, é só vitória. Ou abra a sua boca e dá glória. Eu que se joga a mão pra cima, é só vitória. Ou abra a sua boca e dá glória. E como Miriam dançou, eu também posso dançar, e eu vou te convidar. Para você dançar, e como Miriam dançou, eu também posso dançar, e eu vou te convidar. Para você dançar, e como Miriam dançou, eu também posso dançar, e eu vou te convidar. Para você dançar. Eu que se joga a mão pra cima, é só vitória. Ou abra a sua boca e dá glória. Eu que se joga a mão pra cima, é só vitória. Ou abra a sua boca e dá glória. Chama na pressão. O CBL Aleluia! Simbora que hoje tem vigília. Simbora, banda live. É banda live ao vivo pra você. Chama na pressão. Simbora, Luquinhas! O Alô, Paiara! Mãe do nosso amigo Ricardo. Hoje me convidaram pra sair pra uma balada. Todos meus amigos com certeza vão pra lá. Mas eu sou diferente, eu não vou me misturar. Hoje tem vigília na igreja, lá que é meu lugar. Desde muito cedo, o meu pai me ensinou. Nunca se desvie do caminho do Senhor. Antes, sempre com Cristo, venha o que vier. Diga não pras coisas deste mundo e nunca perca a fé. Hoje tem vigília, eu não posso perder. Hoje tem vigília, e o fogo vai derrer. Hoje tem vigília, e o fascista vai trocar. Hoje tem vigília, eu só saio quando eu sou maior. Hoje tem vigília. Hoje tem vigília, e o fogo vai derrer. Hoje tem vigília, e meu batera vai tocar. Simbora, Doral, vem! Chama na pressão. É, manda lá em Calvinho pra você. Um alô aí pra William Rufo. Glória a Deus! O lugar mais alto que eu tenho que estar, é aos pés do Senhor e só Ele adorar. Fazer de tudo aquilo que Ele me ordenou. Levar a sua palavra, pois foi ela que me libertou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui cobrado pelo sangue e carnesim. Não deixe de ir pra igreja pra curtir uma balada. Se for pra adorar, adoro até de madrugada. Hoje tem vigília, eu não posso perder. Hoje tem vigília, e o fogo vai descer. Hoje tem vigília, e manda lá em que vai tocar. Hoje tem vigília, eu só saio quando o sol raiou. Hoje tem vigília. Hoje tem vigília, e o fogo vai descer. Hoje tem vigília. Hoje tem vigília. Escute! O lugar mais alto que eu tenho que estar, é aos pés do Senhor e só Ele adorar. Fazer de tudo aquilo que Ele me ordenou. Levar a sua palavra, pois foi ela que me libertou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui cobrado pelo sangue e carnesim. Não deixe de ir pra igreja pra curtir uma balada. Se for pra adorar, adoro até de madrugada. Hoje tem vigília, eu não posso perder. E o fogo vai descer. Hoje tem vigília, e manda lá em que vai tocar. Eu só saio quando o sol raiou. Hoje tem vigília. Hoje tem vigília, e o fogo vai descer. Hoje tem vigília, e meu batera vai tocar. Segura, menino! É banda lá em que é o vinho pra você. Um alô aí pra Andressa Soares, que tem essa maquiagem linda que eu estou usando. Deus abençoe sua vida. Augusto e Rosinha. Aleluia! Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É banda lá em que é o vinho pra você. O sonhador já foi embora, acabou a sua história. Assim falaram os irmãos de José. Mas ele não era apenas um sonhador. Era plano do Senhor. Tudo aquilo aconteceu. E se você está passando por isso também. Um novo tempo vem chegando pra te alegrar. Uma nova história, eu sei pra te dar. Chegou o tempo, chegou a hora. Deus já escreveu. Chegou o tempo, chegou a hora. Deus já escreveu pra tua vida uma nova história. Eu tomo posse do que é meu, uma nova história. O Senhor já escreveu. Eu tomo posse do que é meu, uma nova história. O Senhor já escreveu. Só quem passou pra entender O que se passa com você Vai sentir o meu salado da frustração Parece que acabou, mas só que não A história da tua vida continua, meu irmão Ninguém vai impedir O que Deus tem feito E se você está passando por isso também Um bom tempo vem chegando pra te alegrar Uma nova história Deus tem pra te dar Chegou o tempo, chegou a hora Deus já escreveu pra tua vida uma nova história Chegou o tempo, chegou a hora Eu tomo posse do que é meu Uma nova história o Senhor já escreveu Eu tomo posse do que é meu Uma nova história o Senhor já escreveu Obrigada Jair, o da doação E se você está passando por isso também Um bom tempo vem chegando pra te alegrar Uma nova história Deus tem pra te dar Chegou o tempo, chegou a hora Deus já escreveu pra tua vida uma nova história Eu tomo posse do que é meu Uma nova história o Senhor já escreveu Eu tomo posse do que é meu Uma nova história o Senhor já escreveu E essa que eu vou ensinar pra vocês Se foi pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja ouvir a palavra louvor Chama que eu vou me chamar que eu vou Se foi pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra balada perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja ouvir a palavra louvor Chama que eu vou me chamar que eu vou Se bora banda live Se bora banda live Ao vivo pra você Se bora meu madeira Sou confimorado do espírito, o céu do pecado não pode entrar Um fim escolhido por Deus, o mundo não pode me influenciar Eu sou sal da terra, sou luz na escuridão Eu sou de Jesus, na minha fé não abro mão Pode vir os mancharos do mundo que eu vou rejeitar Tenho aliança com Deus, entreguei minha vida no altar Já não vivo eu, mas visto viver em mim Sou casa de Deus e hoje eu sou feliz Enquanto tiver fomego de Deus eu vou falar Que o seu amor é puro e me fez enxergar Que hoje eu sou dele e ele me libertou Se for pra falar dele, me chama que eu vou Se for pra balada, perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra e o louvor Se for pra balada, perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra e o louvor Chama que eu vou, me chama que eu vou Um abraço aí pra André Marques Deus abençoe a sua vida Segura, menino Todo o tempo eu moro no Espírito Santo O pecado não pode entrar Fui escolhido por Deus, o mundo não pode me influenciar Eu sou o céu da terra, os olhos na escuridão Eu sou de Jesus, da minha fé não abro mão Gosto de os manjares do mundo que eu vou rejeitar Tenho aliança com Deus, entreguei minha vida no altar Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Sou casa de Deus e hoje eu sou feliz Enquanto eu tiver fôlego de Deus eu vou falar Que o seu amor é puro e me fez enxergar Que hoje eu sou dele e ele me libertou Se for pra falar dele, me chama que eu vou Se for ir pra balada, perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra louvor Chama que eu vou, me chama que eu vou Se for ir pra balada, perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra louvor Chama que eu vou, me chama que eu vou Se for ir pra balada, perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra louvor Chama que eu vou, me chama que eu vou Se for ir pra balada, perder a comunhão Não me chame não, não me chame não Agora se for pra igreja, ouvir a palavra louvor Chama que eu vou, me chama que eu vou Se para, banda live Chama na pressão Se para, Belding Se para, louquinhas Se for a banda live Ao vivo pra você Se for a banda live A pouco tempo foi de orando Buscando, mas a tua bênção não chegou Ela não chegou O crente quando quer a vitória De sua, ele chora Complica a vitória ao Senhor Ele atende o clamor As lágrimas são como frases Na presença do Senhor Tem muito valor Pois ele sabe o que cada uma delas quer dizer Eu digo pra você Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar, chore E aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore ao pé do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Glória a Deus Glória a Deus Os irmãos estão doando Gente, continue doando aí Glória a Deus Glória a Deus O crente não chegou O crente quando chora De joelho chora Suplica a vitória ao Senhor Ele atende o clamor As lágrimas são como frases Na presença do Senhor Tem muito valor Pois Ele atende o clamor Pois Ele sabe o que cada uma delas quer dizer Eu digo pra você Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore ao pé do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Glória a Deus, aleluia Se a vitória não chegou Se a vitória não chegou Se for a banda live Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Glória a Deus, aleluia Que Deus abençoe a banda live Que Deus continue usando cada um de vocês Estão no meu oração por cada um de vocês Que Deus continue usando E abençoando a vida de vocês A vida do irmão Gracilha e sua família Deus abençoe Glória a Deus Se embora, banda live Glória a Deus Se embora, banda live Adorar o rei Eu não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Sua graça é o que me basta Pra te adorar Ah, 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 ah Se embora, Belvin Um abraço pra Caleb Que Deus abençoe sua vida O mundo fez tudo pra roubar a minha fé Mas Deus é poderoso e comigo é Eu sei a quem eu sirvo Eu não vou parar Chega de tristeza, sofrimento e solidão Jesus é a alegria do meu coração A força da minha vida pra continuar Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor Eu confio em ti, Senhor Mesmo que o mundo inteiro tente me parar Tua mão vai me guardar Eu não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Tua graça é o que me basta Pra te adorar Não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Tua graça é o que me basta Pra te adorar Obrigada, internet, ultralink Internet top de linha Viu? Que Deus abençoe você E para adorar o rei Mas Deus é poderoso e comigo é Eu sei a quem eu sirvo Eu não vou parar Chega de tristeza, sofrimento e solidão Jesus é a alegria do meu coração A força da minha vida pra continuar Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor Eu confio em ti, Senhor Mesmo que o mundo inteiro tente me parar Tua mão vai me guardar Eu não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Tua graça é o que me basta Pra te adorar Não volto atrás, Senhor Não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Tua graça é o que me basta Pra te adorar Não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Tua graça é o que me basta Pra te adorar Não volto atrás, Senhor Não volto atrás, Senhor Preciso deste amor Tua graça é o que me basta Pra te adorar Pra te adorar É banda live ao vivo pra você Chama na pressão E vai na verdadeira Será se eu ainda lembro, gente? Será se eu ainda lembro, gente? Ei! Alice Parece que o mundo hoje vive no horror Parece que o amor que resistia se acabou Parece que o mundo hoje vive em solidão Na solidão, na solidão Parece que o mundo hoje vive no ouro Parece que o amor que resistia se acabou Parece que o mundo hoje vive em solidão Na solidão, na solidão Mas hoje decidi que a minha vida vou mudar O de você também para o milagre contemplar Aceite a Jesus que ele pode te salvar Toma essa decisão e vem com a conta lá te adorar Tá, 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 tá decidido Sou de Jesus e por ele Se a tua vida tá difícil não desista Ele é a única saída Tá, 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 tá decidido Sou de Jesus e por ele Se a tua vida tá difícil não desista Ele é a única saída Samara, Jorginho, Deus abençoe Parece que o mundo hoje vive no ouro Parece que o amor que resistia se acabou Parece que o mundo hoje vive em solidão Na solidão, na solidão Mas hoje decidi que a minha vida vou mudar O de você também para o milagre contemplar Aceite a Jesus que ele pode te salvar Toma essa decisão e vem com a conta lá te adorar E tá, 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 tá decidido Sou de Jesus Se a tua vida tá difícil não desista Ele é a única saída E tá, 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 tá decidido Sou de Jesus Se a tua vida tá difícil não desista Ele é a única saída Sou de Jesus Sou de Jesus e por ele Se a tua vida tá difícil não desista Ele é a única saída Chama na pressão Se a tua vida tá difícil não desista Sou Alves Agora Simbora, poda live Simbora, alquinhas O emprego dos sonhos que você sempre sonhou Você foi tão distante, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem pensão de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que Ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Te lutando, orando, jejuando Firme na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua pessoa vai chegar E não tá demorando, e não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando Não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando O emprego dos sonhos que você sempre sonhou Você vê tão distante, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu digo, tem pensão de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Continue lutando, orando, jejuando Firme na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua bênção vai chegar E não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, e não tá demorando E não tá demorando, e não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, e não tá demorando E não tá demorando, e não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando E não tá demorando, e não tá demorando Simbora, vou dar live ao vivo pra você Que sonha a benção, a vida da Márcia do DF Grandes coisas que Deus deu pra sua vida Não tá demorando não, viu? Simbora, vou dar live Simbora, vou dar live Precisava escolher entre minha carne, meus desejos e você Seguir meu coração, que sempre me dá mal Ou escolher você e ter sucesso natural Estava em cima do muro, precisava escolher Entre minha carne, meus desejos e você Seguir meu coração, que sempre me dá mal Ou escolher você e ter sucesso natural Eu pensei, sou jovem demais, tanta coisa aí Paladas e tal, preciso curtir Eu quero Cristo, vivo tranquilo porque Tô no caminho certo Com o coração aberto Com o coração aberto Cheguindo firmemente a Jesus Seguindo bem os passos de Jesus Tô no caminho certo Com o coração aberto Seguindo bem os passos de Jesus De Jesus De Jesus Tô no caminho certo Com o coração aberto 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 Seguindo bem os passos de Jesus Se for a Melvin, chama a Luquinha Um abraço pra Aronso Teles, Deus abençoe, querido Ninguém explica, adeus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou big banks pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequena e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente e ao ateu Ninguém explica, adeus Ninguém explica, adeus Se for a Melvin É banda lá em São Pino pra você E eu, tão pequena e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente e ao ateu Ninguém explica, adeus Ninguém explica, adeus Ninguém explica, ninguém explica, adeus Se duvida, você acredita Ninguém explica, ninguém explica, adeus Ninguém explica, ninguém explica, adeus Ninguém explica, ninguém explica, adeus Se duvida, você acredita Ninguém explica, ninguém explica, adeus De fora, banda live Burgueria Cairóis, que Deus abençoe Forte Céu, internet ultralim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Burgueria Cairóis Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, eusado, amor de Deus O que deixas, noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim, se entregou Oh, impressionante, infinito, eusado, amor de Deus Isso é BL, ao vivo pra você Existe eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Inimigo eu fui Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, eusado, amor de Deus O que deixas, noventa e nove, só pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, eusado, amor de Deus O que deixas, noventa e nove, só pra me encontrar Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo Seu amor, é bem maior Se for a Levine Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Pra ajustar as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras Traz-nos para as sombras, escala as montanhas Derruba muralhas, destrói as mentiras Oh, impressionante, infinito, eusado, amor de Deus O que deixas, noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim, se entregou Oh, impressionante, infinito, eusado, amor de Deus E o GBL, ao vivo Chama na pressão O mundo fez uma proposta pra mim Achando que eu ia desistir Que eu iria abandonar a cruz Negar o meu Jesus Pai, eu não me vejo sem o teu amor Pois tua graça me alcançou Tudo que tenho e o que sou É pro teu louvor É, me lembro bem de onde me tirou Andava sujo, não tinha valor Mas o Senhor em mim acreditou Tô seguindo firme, venha o que vier Eu sou de Cristo, não nego minha fé Trocar o meu Jesus pra viver no mundo Eu não troco não, não troco não Deixar sua presença pra viver na sofrência Não deixe não, não deixe não Trocar o meu Jesus pra viver no mundo Eu não troco não, não troco não Deixar sua presença pra viver na sofrência Não deixe não, não deixe não Simbora, banda live Pai, o mundo fez uma proposta pra mim Achando que eu ia desistir Que eu iria abandonar a cruz Negar o meu Jesus Pai Eu não me vejo sem o teu amor Pois tua graça me alcançou Tudo que tenho e o que sou É pro teu louvor É, me lembro bem de onde me tirou Andava sujo, não tinha valor Mas o Senhor em mim acreditou Tô seguindo firme, venha o que vier Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo, não nego minha fé Trocar o meu Jesus pra viver no mundo Eu não troco não, não troco não Deixar sua presença pra viver na sofrência Não deixe não, não deixe não Trocar o meu Jesus pra viver no mundo Eu não troco não, não troco não Deixar sua presença pra viver na sofrência Não deixe não, não deixe não Trocar o meu Jesus pra viver no mundo Eu não troco não, não troco não Deixar sua presença pra viver na sofrência Trocar o meu Jesus pra viver no mundo Eu não troco não, não troco não Deixar sua presença pra viver na sofrência Não deixe não, não deixe não É, bota lá então, vivo pra você Chama na pração Vamos declarar que ele é lindo Oh, glória Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva, me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus E se é só um alvo, esse menino Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tão fácil Então me leva, me leva à sala do trono Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua paz de Deus Patrick Metal Leme, patrocinador Deus abençoe Patrick Metal Leme, patrocinador Deus abençoe O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos mais fortes, soldados Como a conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procurar O amor O amor O amor O amor O amor Os mais fortes, soldados Como a conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procurar O amor 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 Mais lindo Mais lindo do que o céu Mais forte do que o mar Seu amor é lindo Eu vou te adorar Senhor Mais lindo do que o céu Mais forte do que o mar Eu vou te adorar Se fora Banda light Bora Deus O dia mais feliz da minha vida Jesus Foi quando eu te encontrei Tudo Tudo na minha vida Como sonho Mudou E restaurou Meu coração O dia mais feliz da minha vida Jesus Foi quando eu te encontrei Tudo E restaurou Meu coração Eu quero Mais o teu amor Muito mais de ti, Senhor Mergulhar em tuas águas Meu Senhor Mais lindo do que o céu Seu amor é lindo Eu vou te adorar, Senhor Mais lindo do que o céu Mais forte do que o mar Eu vou te adorar, Senhor Mais lindo do que o céu Mais forte do que o mar Eu vou te adorar O dia mais feliz da minha vida, Jesus Foi quando eu te encontrei Tudo na minha vida como um sonho mudou E restaurou meu coração Eu quero mais do teu amor Muito mais de ti, Senhor Mergulhar Mais vindo do que o céu Seu amor é lindo, eu vou te adorar, Senhor Mais vindo do que o céu, mais forte do que o mar Eu vou te adorar Mais lindo do que o céu, mais forte do que o mar Eu vou te adorar, Senhor Eu vou te adorar Rapaz, tem gente de Nova York na nossa live Então me xingando, rapaz Maranhão Você não ri de mim, rapaz Gente, muito obrigada Deus abençoe a sua vida Estamos encerrando por aqui Obrigada a cada patrocinador Obrigada, obrigada, obrigada equipe Que montou isso aqui tudo Obrigada irmão Gracina, irmão Fernanda Irmã Dorinha, toda essa equipe massa Que tá com a gente Jão Isso é ponta live, menino Contrate nós aí, viu São Alves Melvees Eu vou te adorar 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 Tchau, tchau.